Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez voltando com a série aqui de Geometry Dash Vamos jogar agora o Geometry Dash Sub-0, tava muito afim de jogar Temos 3 níveis, Press Start, já fiz 22%, Knock End e Power Trip Vamos lá no Press Start, modo normal, modo de praticante é o modo que tem Check Point Aí fica fácil demais Aí já começa com a música bem leve, aí depois começa, vai começar Aí começa Aí viu, faz tanto tempo que eu não jogo o Geometry Dash que até me desacostumei Vamos lá, vamos lá Pula, cubinho, pula Cubo não, é quadrado Eu acho que é um quadrado Aí viu, aí viu, aí viu Esse tipo de coisa que desconcentra Eu não vou botar música de fundo nesse vídeo porque o jogo já vem com a própria música Aí ia perder um pouco a graça, na minha opinião E se vocês querem comentar um jogo pra jogar, sei lá, um jogo do momento, um jogo que vocês querem muito Deixa aí nos comentários que aí eu jogo Ai mano, meu Deus Meu Deus, não era pra ter pulado Vamos lá, concentração Eu não tenho que pular diretamente nos pontinhos ver Tem que ser um pouco antes ou um pouco depois Aí viu, eu tinha pulado justo no mesmo lugar, eu nem percebi Os pontinhos verdes, eles meio que são uma enganação Eles fazem você pensar que você tem que pular nos pontos verdes Mas na verdade você não pode pular neles Aí viu, muito perto, tem que pular antes dos pontos verdes Agora vai, agora vai, agora vai Começou Ai meu Deus, cliquei de novo Assim não dá, mano, assim não dá Tem que acompanhar a música pra entender porque foi que eu cliquei Aí viu, aí agora perdi todas as chances E dá propaganda do Facebook Falei que era o Facebook Vamos de novo Personalizei as cores do cubinho Pra ficar bem bonitinho Ai meu Deus Azul com verde Verde com azul Não pode ser tão difícil Esse é o modo mais fácil, mano Se eu não consigo passar do modo mais fácil Como que eu vou passar do modo médio? E do difícil? Como? Simplesmente não vou passar Excelente Estão me concentrando Uhul, start Meu Deus, de novo não No mesmo lugar No mesmo lugar Não era pra eu ter pulado Ai meu Deus do céu De novo não E o vídeo mal começou ainda Três minutos de vídeo Quatro minutos praticamente De um metro e décimo Maior rage Pior até que eu fiz Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu De novo, mano Por que quando é pra pular Eu não clico pra pular E quando não é pra pular Eu clico pra pular Por que? Pergunta sem resposta É, start, start Uh, start Olha a empolgação Não, mano Não Por que? Começou Já começou Não pula Melhor a pontuação? Melhorou a pontuação Mesmo assim Eu não pulei Quando eu tinha que pular Concentração Meu Deus Que cheiro forte de terra Que tá aqui Hum, cheiro de terra molhado É muito bom Deve ser porque choveu Se é que choveu Não tava olhando pra janela Ai não Mesmo lugar Mesmo lugar Eu detesto Cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Eu sou terrível Não sei quando pular Não sei quando não tem que pular Ai viu E nem tava de cabeça pra baixo Esse papo tá ficando muito sem sentido Quando eu tô brava Quando eu tô brava Ou quando eu tenho que me concentrar Eu tenho que falar muito Assim eu me concentro Ou ficar calado Eu falei, mano Esse papo não tá fazendo sentido Sei lá Eu gosto de conversar Com os meus inscritos Enquanto eu jogo Acho que me ajuda a concentrar Eu vou falando mais baboseiro Enquanto eu olho pra tela Não Não era pra pular Não era pra pular Não era Não era pra pular Não era pra pular Meu Deus do céu Não era pra pular Simência absoluta Pura concentração Precisava Dessa propaganda chata do Facebook Precisava Última tentativa Última 29% Não é uma boa pontuação Não é uma boa pontuação Se não chega Perto dos 50% Tipo 30 e pouco 40 e pouco Não é uma boa pontuação 30 e pouco Tem que ser 35% pra cima Tem que ser assim Tô quase explodindo aqui E não vem que essa música é chata não Que isso não vai me animar não Não vai me animar não Aí tô falando até errado Tô até falando errado É o efeito do Jovem Tu Desce sobre mim É o efeito do Jovem Tu Desce sobre mim É esse o efeito Aí viu É esse o efeito É esse o efeito Bom galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Porque eu não tô gostando Não tô gostando de jogar Jovem Tu Desce Não tô gostando Não tá dando Não tô aguentando Eu vou jogar mais Jovem Tu Desce Vou continuar Vou fazer outros dois níveis Que tem O Knock In E o Power Trip Vou ver se consigo passar um pouco mais Do press start Porque eu não acho que tá muito bom Pra já ir pro Knock In Eu vou jogar mais dele Sem gravar Pra depois poder ir Pro Knock In E aí né Power Trip O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Mete o dedo Não gostei Mas mete mesmo Viu Se inscreve no canal Clica aí no inscrever E dá o like Não Eu já falei isso E falou E tchau 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 Tchau